O que é o aniversário? Quem sabe seu nome, seu que está aniversariando hoje, não vai estar presente no ar aqui. Manda aí pra gente, tem o nosso... Bundo... São frutos de uma só relação com barcos e pescadores da região. E nesta... M610, Super Rei de Boa Vontade de Rádio Ribeirão, Preto São Paulo, AM550... Super Rei de Boa Vontade... É isso aí, na casa do Senhor, que Deus tem abençoado de uma forma tremenda. Você não pode ficar de... M610, Super Rei de Boa Vontade de Rádio Ribeirão... M610, Super Rei de Boa Vontade de Rádio Ribeirão... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.